Música Da 153 com o Trevo do Teresco No Google, como tem diferença, são 6.7 quilômetros Ela vai entrar como PRT 280 Divisa de Santa Catarina, Paraná, Porto União, União da Vitória Entroncamento 153 e BR446 Então, conclusão ali, seria um trecho estadual Então, está essa questão, estadual, federal Mas hoje, pelo documento do DENIT, ainda ela é estadual